Mas a gente também Buscou outras fontes, como eu falei Que eu achei que o livro estava um pouco desatualizado Só para explicar melhor Que o senhor pode acompanhar pelo livro Tá certo, obrigado Boa noite a todos Eu e minha dupla Thalita Eu me chamo Trícia E minha dupla Thalita vamos falar sobre A promoção de um debate Sobre o uso da tecnologia No ensino da matemática Pode passar, por favor Quando a gente olha Ao nosso redor Se a gente olhar a nossa volta A gente vai perceber que a nossa geração Ela é marcada por dois pontos Importantes Que são a comunicação E o processamento de informações Que tem ligação direta Com a tecnologia E esses dois fatores Eles vão incidir diretamente na matemática Primeiro porque A matemática, em grande parte É responsável pelo avanço tecnológico Se você parar para pensar, por exemplo Que toda linguagem de computador É feita em números Código binário Ou seja, você utiliza da matemática Para possibilitar avanços tecnológicos E ao mesmo tempo Esses avanços tecnológicos Possibilitam avanços na forma Como a matemática Ela é transmitida ao longo do tempo Pode passar, Thalicó Desculpa Algumas características da matemática Que a gente se propõe assinar Nossa, ficou desformatado aí Mas tudo bem Um dos maiores fatores da matemática É o seu caráter histórico Ou seja, quando a gente estuda números Fórmulas Suas aplicações A gente também está percorrendo Pela história da humanidade A gente consegue perceber Ao longo desses estudos Inclusive um colega apresentou Se não me engano foi ontem Falando sobre a história da matemática A gente também percorre a história da humanidade E aí a gente percebe, por exemplo Como a matemática influenciou E como ajudou Em cada momento A superar dificuldades E o ensino da matemática Um fundamental Ele tem duas características importantes Primeiro Ela é sequencial Ou seja Os conteúdos Eles são apresentados Em uma ordem Por exemplo Como o professor falou Primeiro a gente estuda números naturais Depois inteiros Racionais E reais E ela é cumulativa Ou seja Conforme a gente vai estudando Os conhecimentos Eles vão sendo acrescentados Aos conhecimentos Que a gente já tinha anteriormente E aí a gente vai Criando novos conhecimentos E assim sucessivamente Pode passar, Tali Por favor E esses conhecimentos matemáticos Possuem valores Temos os valores presentes Que são Os que têm utilidades imediatas Por exemplo A forma que a gente utiliza as operações A utilização dos números Do nosso dia a dia E valores futuros Que é como A partir desses valores presentes A gente constrói novos conhecimentos Para coisas mais avançadas Por exemplo Vamos supor Geometria analítica Equações E valores associados Ao conhecimento cognitivo Por exemplo Que é como O conhecimento matemático Vai favorecer Que a gente desenvolva Um raciocínio Que a gente também vai aplicar Em outras áreas do conhecimento Ou seja O conhecimento matemático O raciocínio Que a gente vai desenvolver Nesse componente curricular Ele não se limita À matemática Você vai aplicar ele Na sua vida Em diversas outras áreas Pode passar, por favor Tali Completamente Enfim Em que sentido O uso da tecnologia Pode contribuir Para o ensino da matemática De acordo com a BMCC Os alunos devem ser capazes de Pode passar, por favor Compreender Utilizar e criar Tecnologia digital De informação e comunicação De forma crítica Significativa Reflexiva E ética Nas diversas práticas sociais Incluindo-as As escolares Para se comunicar Acessar E disseminar informações Produzir conhecimentos Resolver problemas E exercer Protagonismo E autoria Na vida pessoal E coletiva Ou seja O uso Da tecnologia Que a gente chama Hoje em dia É de TEDx Que são tecnologia digital De informação e comunicação É uma habilidade Que é requerida De acordo com a BMCC E a gente sabe Que essas tecnologias Elas alteram Uma forma Como percebemos Como percebemos A nossa realidade Como aprendemos Como nos relacionamos Como nos comunicamos Então Associar Essas mudanças Tecnológicas Ao ensino Faz com que O ensino Ele se aproxime Da realidade Do aluno E seja Dessa forma Mais significativo E mais envolvente Também Pode passar Natália Assim Respondendo ao questionamento O uso da tecnologia Em sala de aula É uma forma De proporcionar Um ambiente De aprendizagem Diferente Em que os alunos Podem Desenvolver Atividades Explorar Diferentes formas De resolução De problemas Discutir com os colegas Os possíveis resultados Enfim Permite que os alunos Vivenci experiências E apliquem a teoria Os conceitos E os conceitos Matemáticos Eu já tive Experiência Por exemplo De trabalhar A matemática Não foi especificamente A matemática Mas foi Conteúdo de Contabilidade Juros Com utilização De gamificação Que foi inclusive Com o aplicativo Carrute Que aquele colega Que o professor Postou a aula Ele fala Sobre como Ele utilizou O Carrute Inclusive Colegas A minha dupla Vai falar Sobre o Carrute No próximo trabalho E para mim Foi Muito construtivo Trabalhar Com essa ferramenta Porque Ao mesmo tempo Que era divertido Que era dinâmico Proporcionava a gente Aprender O professor A partir das nossas respostas Ele reavaliava A forma que ele estava ensinando E pensava Como é que a gente pode modificar Esse conteúdo Afim que vocês aprendam Já que vocês estão errando Mais nessa parte Ou mais naquela parte Então o que eu vejo É que usa tecnologia Embora ela não Ela não substitui O aprendizado Mais tradicional Quando eu falo tradicional Eu me refiro A essa relação Professor-aluno De você tirar dúvida De você se comunicar Porque o modelo Totalmente EAD Eu acho que ele é muito Problemático Com certeza Mas eu acho que A utilização de tecnologia De games Softures Eles ajudam muito Eles podem agregar Significativamente E podem auxiliar Também nas práticas Docentes É isso, Thalio Por favor, prossiga Obrigada Ótimo, coleguinha Então, dando continuidade É o que a gente está falando Sobre isso Sobre esse debate Na verdade O que a gente entendeu Do tema foi o seguinte De que De que a gente Pontuasse A importância De Do uso Dessas tecnologias Na aplicação Dentro da matéria Da matemática Como em qualquer outra É importante Na matemática Ela tem uma relevância Até um pouco mais acentuada Porque a matéria Já é considerada Uma matéria difícil Por mais que Existam desmistificações Hoje A respeito disso Mas ainda é considerada Uma matéria difícil Então, tudo que Tudo que pudesse ser feito Ser utilizado Para poder Chamar a atenção Dos alunos Para poder Ter uma Uma visão melhor Sobre a matéria É válido Inclusive a BNCC Ela tem uma cartilha Que fala Dava diversas orientações Para os professores A respeito Do uso Dessas tecnologias Então O programa Internacional De avaliação De alunos O PISA Que ocorreu em 2015 Classificou O Brasil Na 66ª Colocação Em matemática Só reforçando O fato De que Ainda no Brasil Os alunos Consideram matemática Uma matéria chata E uma matéria difícil Então Isso é cultural Para desmistificar isso É preciso Que o professor Se envolva Que isso seja Trabalhado Dentro de sala de aula De forma diferente Para que o aluno Crie realmente Gosto pela matéria E veja que realmente Que na verdade Ela não é difícil Ela é É uma matéria Que requer um pouco Mais de atenção Para ser compreendida E o que fazer Para melhorar Esse processo De ensino E de aprendizagem Dos conhecimentos Matemáticos No Brasil Uma possibilidade É o uso Dessas tecnologias Que minha colega falou Os TEDx Que durante as aulas De matemática Afim de torná-las Mais interessantes E dinâmicas E principalmente Mais próximas Da realidade Dos alunos Acostumados Com a tecnologia No seu dia a dia Hoje A gente tem Uma média De quase todos Os brasileiros Eu não sei A média exata Mas praticamente Quase todos Os brasileiros Tenham acesso Ao celular Hoje A tecnologia Então essa tecnologia Ela tem que ser Trabalhada E utilizada A favor Desse ensino E dessa aprendizagem Da matemática E uma das formas É utilizando Isso para O conhecimento Sobre a matemática A gente tem Hoje vários aplicativos Que possibilitam isso Agora na pandemia Isso se reforçou Porque a gente Precisou utilizar Desses aplicativos De comunicação Para poder se comunicar E para poder ter As aulas E isso favoreceu O uso ainda mais Dessa tecnologia Dentro do aprendizado De todas as matérias Inclusive da matemática Também É importante frisar Que não é somente Um recurso tecnológico Que vai fazer com que o aluno Aprenda determinados Conceitos matemáticos Claro Afinal A atividade Ela deve ser organizada Pelo professor No sentido de desenvolver Um raciocínio Que possa criar Conjecturas Abstrair suas ideias Tornando-se conhecimentos Formais Com a ajuda do computador O professor Ele vai utilizar O aplicativo Para nortear O aluno E para fazer com que O aluno Se envolva Naquele assunto Que ele vai dar E existem Diversos aplicativos Que pode se fazer isso O professor Hoje Ele tem aplicativo Que mostra grupos De estudos Eu vou dar uns exemplos De alguns aqui Mas muitos Que podem ser utilizados E o aluno Se entretene nisso Eu já utilizei Em algumas aulas Que eu dei O aplicativo E percebo Que o aluno Ele se interessa Ele entretém O aluno Chama atenção E principalmente Quando é questão Para poder resolver Pesquisa Para responder O aluno Ele gosta disso E aí É exemplo De alguns aplicativos Eu posso citar aqui O Carruto Que minha colega Falou Na fala anterior Esse Carruto Ele traz jogos Interativos E o aluno Gosta disso Porque é pela competição Para ver quem levou Mais ponto A gente tem o Canva Que permite também A criação de gráficos Ótimo para matéria De matemática A gente tem o Gclick Que realiza testes Também nas turmas Então o professor Ele pode ainda Fazer testes Com esses aplicativos Utilizando esses Esses aplicativos Ao seu favor Para com os alunos E a gente tem O Socrativ Também Que é um outro Aplicativo De perguntas Muito interessante E tem o Slake Também Que eu não conhecia Mas pesquisando Fiquei sabendo Nesse Slake Que o professor Ele pode montar Grupos de estudo Fazer orientações Com grupos No coletivo Para poder orientar Os alunos Então é muito interessante Porque os alunos Entram Formam os grupos E o professor Vai fazendo As orientações No grupo Achei muito interessante Então a utilização Desses softwares Matemáticos Eles podem ser explorados Na realização De diversas tarefas Que foi o que eu falei Desenvolvendo esse raciocínio Porque quando você Quando você Aplica um carro Por exemplo Você estimula Estimula A competição Entre os alunos E entre eles mesmos Para ver Até quando Até como Ele consegue responder Então isso Que é o mais interessante Nessa aplicação Dessas tecnologias Por fim Pode-se dizer Que o uso Dessas tecnologias Em sala de aula Pode ser visto Como uma maneira Interessante E criativa De alcançar melhorias No ensino e aprendizagem Bem como Um importante Sentivo Para que os professores Possam vivenciar Novas experiências Então possam Vivenciar Essas novas experiências Com esses alunos E aprender a usar Na preparação Das aulas Que as aulas Não sejam Tão formais Como eram antes Principalmente Nessa matéria Nessa matéria De matemática Que o objetivo É entreter o aluno E como a colega Falou Na apresentação Anterior Que a metodologia Ativa O aluno Ele sai Da visão De passivo Ele passa a ser ativo Nessa aprendizagem dele E por fim Os resultados significativos No processo de construção Do conhecimento Da matemática Então esses aplicativos Hoje eles têm provado Que tem uma grande E eficácia No ensino De todas as matérias E de matemática Também Inclusive Muito bem Gente Então era isso Que a gente queria falar Queria assim Só reforçar Na verdade Porque nós já falamos Muito sobre isso Sobre isso Dessa tecnologia Em matérias anteriores E aqui Inclusive Nessa Como a Trícia falou É o tema Do nosso próximo trabalho É sobre Essas Tecnologias Então só para Reforçar O quanto é importante Hoje Utilizar essa tecnologia A favor Do ensino aprendizado Então você tem Esse recurso Vamos utilizar Para fazer com que O aluno Ele aprenda mais Sobre Sobre O processo Da matemática Sobre a matéria Da matemática E desmistifique Esse pensamento De dificuldade Uma coisa também Que eu gostaria de dizer É que pesquisando Eu descobri Que a própria BNCC Disponibiliza Uma cartilha Que é das TEDIC Que o professor Botou lá Como TIC Só que é uma atualização E hoje em dia Se fala digitais Porque antigamente O TIC Se referia A ferramentas Analógicas E aí A BNCC Disponibiliza Essa cartilha Que ajuda Os docentes E pessoas Que querem trabalhar Com as ferramentas digitais De forma prática mesmo E bem objetiva E também explica Os benefícios Que a utilização Dessas ferramentas Pode trazer Nas aulas É isso Eu só queria Isso Isso é mesmo Deixa eu parar Para continuar Muito E aí Porque O que é O que é O que é O que é O MOST O que é O MOST O que é